Bom galera, é com extrema alegria, com grande satisfação que pela primeira vez a gente traz aqui, estou fazendo uma ligação via telefone, essa distância é tão grande entre o Brasil e o Japão, mas é com prazer imenso que nós trazemos o Diego Lima, ele que hoje é considerado talvez o principal, mas um dos maiores treinadores aí do Brasil e também do Anemia Paulista, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vamos falar também dos atletas dele que vão estar lutando no UFC, tanto o Lucas Mineiro como o Felipe Sertanejo. Diego, muito prazer, cara, muito obrigado pela sua presença aqui e estar conversando com a gente. Eu que agradeço aí, pra mim é um prazer muito bem estar falando com vocês, ainda mais aí dentro do Japão, acho que todo mundo que curte Jato Marcial, todo mundo que vive Jato Marcial, tem o Japão aí como um país a ser visitado, então também é um prazer estar em contato com vocês. Tá certo, então vamos começar, conta um pouco como é que foi a sua história no MMA, como é que você entrou nisso, e agora que você tem a sua academia, como é que aconteceu tudo isso, a sua paixão pela esporte? Cara, na verdade eu comecei no judô quando era pequenininho, né, que nem todo mundo comete quando era criancinha, mas nada assim muito, nada muito seguro, é ser nada já pensando em viver da luta. Aí depois eu, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu fiz Taekwondo, fiz Taekwondo até meus 15 anos, foi quando eu comecei a fazer Muay Thai, quando eu conheci o meu mestre, que é meu mestre até hoje, né, com 15 anos eu conheci o Luiz Azeredo e comecei o Muay Thai. E aí, pô, não parei nunca mais, aí com 15 anos, quando eu comecei o Muay Thai, eu já falei, pô, eu quero dizer disso, né, mas como eu queria a extensão, né, eu falei, ah, tudo bem, daqui a pouco ele já vai querer ser jogador de futebol, daqui a pouco ele já vai querer ser jogador de vôlei, vai mudando, né, mas eu acabei, ela viu que eu não mudava e que eu fui indo, fui indo, fui indo, fui mantendo e fui ficando. E aí, lógico, quando todo mundo começa a treinar, a ideia no começo é ser realmente lutador e não treinador. Então eu comecei como lutador, participei de competições só de Muay Thai, internas, entre academias, muitas coisas, mas em MMA eu nunca lutei. E aí quando o Luiz Azeredo entrou no Pride, ele ia pra Curitiba, treinava e voltava pra São Paulo, ele ia pra Curitiba e voltava pra São Paulo. Então, assim, meu rendimento no treino começou a cair um pouco porque ele tava se vindo de São Paulo e Curitiba. E aí eu não pude focar tanto no treino. E aí quando ele foi morar em Curitiba, definitivamente, na Academia Chutebox, né, mora lá pra treinar com o Vanderlei, com todo mundo, e me deixou aqui em São Paulo, no lugar dele, aí eu foquei só em dar aula mesmo. Foi aí que eu acabei migrando de lutador pra treinador. E acabei, pô, graças a Deus, aí montando uma equipe forte aí, que hoje o Gazeluz tá descontando e representando aí a nossa bandeira, a Chutebox. Um verdadeiro exército, né? Exatamente. Aí formou uma aí, pô, eu tava lá no Tatame com 17, 18 anos, eu ouvi a Vandeleixo, o Boom, o Azeredo, o Ciborgue, o Maracato, os caras que andam a mão falaram, nossa, cara, olha esse time, olha a linha de frente. Pô, e hoje eu tá à frente da linha de frente da atualidade, sertanejo mineiro, Puro Osso, Tominhas, mas, pô, pra mim é uma coisa assim, não tenho até palavras. Falando já nisso, essa academia é uma referência, né? Não só no MMA Paulista, e hoje já tá se tornando uma referência nacional. E também existem rumores aí que você, devido a esse excelente trabalho que você tem feito, você tá provavelmente concorrendo aí como um dos melhores treinadores do ano, no nosso Oscar do MMA Nacional, que é o Prêmio Oswaldo Paquetá. Cara, como é que você enxerga esse crescimento, principalmente esse crescimento da academia de vocês nesses últimos anos? Pô, pra mim é, pô, essa educação, pra mim é um prazer muito grande, é uma satisfação muito grande, porque, o MMA, é, e assim, às vezes o pessoal fala, ah, o Lima, a FN empresária, empresário de alguns atletas, deve, pô, deve tá ganhando dinheiro, pô, deve ser mó tranquilo, mas, pô, o pessoal não sabe a dificuldade que é, o pessoal não sabe o investimento que é, pô, realmente é difícil, que nem o ano passado, por exemplo, o ano inteiro, eu estive dois finais de semana em casa, só, no final de semana, o ano inteiro, dois finais de semana eu estive na minha casa, os outros, todos foram eventos de luta, então, assim, o pessoal não, o pessoal não tem noção, assim, é, como é difícil, como, pô, é cansativo também, é, assim, eu amo o que eu faço, pô, agradeço a Deus todas as manhãs quando eu acordo pela profissão que eu tenho, só que não é uma profissão fácil, ela realmente é difícil, porque, pô, toda sexta-feira a gente viaja com a pesada, de sábado é luta e domingo volta morto, até quando a gente vai pro Estados Unidos em luta, a gente vai, não dá nem pra passear, não dá nem pra conhecer a cidade, a gente vai, já foca na perda de peso, foca na pesada, de luta, no dia seguinte acorda quebrado e, bumba, pega a vela de volta, então, assim, é, realmente, é complicado, porque, assim, tem a linha de frente que o pessoal conhece, mas tem a linha que tá atrás ali, né, esperando pra vir pra frente, então, todos são os 18 lutadores que eu cuido, então, é muita, muita, muita gente, e sempre alguém tá lutando, e sempre alguém tá precisando de nutricionista, tá precisando de fisioterapia, alguém tá precisando de patrocínio, alguém, então, é uma correria muito grande mesmo, acho que é por isso que, e acho que em relação a isso, a gente fez uma amizade, um momento tão boa entre atletas, que, em sua maioria, é tudo molecada, em torno de 20 anos, então, acho que a gente construiu uma família mesmo, a gente forjou nossa equipe no aço mesmo, não é um castelo de areia, acho que essa é a nossa diferença. Tá certo, falando em diferença, vamos falar do Lucas Mineiro e também do sertanejo, como é que foi essa preparação deles para esse evento aí no Rio de Janeiro, que é um evento, um dos principais, já que é uma edição em pay-per-view do UFC, e como é que você vê esses dois adversários, né, tanto o Ander Fili e o Darren Elkis, cara? Cara, o treinamento dos dois foi muito bom, foi muito parecido, porque, na verdade, eles treinam juntos, não só os dois, né, na verdade, assim, o Rospor, se o Tominha da luta dele fosse esse sábado, ele também estaria pronto, o Alas também estaria pronto, porque, na verdade, a gente nunca monta um camping para a luta, isso aí é uma coisa que, assim, muitas vezes alguém me pergunta, como que é o camping do Felipe, como que é o camping do Mineiro, na verdade, assim, o nosso camping é 365 dias por dia, dias por ano, porque a gente não, a gente nunca se prepara três vezes para uma luta, a gente se preparou o ano inteiro, e, por causa de chamar, a gente está pronto, então, por exemplo, a gente pegou, a gente pegou, pegamos um embalo de muitas lutas, então, o próprio Mineiro, vocês também vão lutar esse sábado, mas, terça que vem, eles já estão no Tatame para ajudar o Tominha do Alas para a próxima luta, então, assim, eles estão muito bem, bem, a gente se preparou, assim como a gente sempre se prepara, na verdade, para ser completo, tem tanta parte em pé, com uma parte no chão, com uma parte de grade, e aí, assim, faltando dois meses para a luta, a gente foca em cima do adversário, então, assim, na verdade, a gente treinou como a gente sempre treinou, e aí, de dois meses para cá, a gente treinou em cima do adversário do Mineiro, que, na minha opinião, é um cara que vai querer amarrar a luta, é um cara que vai querer a luta grudada, não vai querer dar espaço para o Mineiro, porque sabe que o Mineiro tem a mão pesada, sabe que o Mineiro tem um chute pesado, então, é pelo histórico de nocaute do Mineiro, o adversário dele, eu acredito que vai querer rapidamente encurtar, e já tirar aquela distância da... que é a distância perigosa para ficar na frente do Mineiro, então, a gente treinou muito bem isso, vamos tentar acabar com a luta sem levar para o juiz, mesmo o adversário dele sendo um cara por amarrar as lutas, até nas posições que ele gosta de segurar, de amarrar, a gente fez muita armadilha em cima de finalização, em cima até de nocaute mesmo, das posições que ele gosta de ficar, que é justamente para... ele não se sentir confortável em lugar nenhum. Já no caso do adversário do sertanejo, ele é um cara muito completo, ele tem mais envergadura com o Felipe, ele é um cara muito bom no Thai, e também tem um chão, tem uma grade muito boa. E o diferencial desse cara agora é que ele se preparou junto com o Chad Mendes para essa luta. Então, na verdade, eu sei que o treinamento dele também foi muito forte, que lá na equipe dele, do Mendes, eles estão num... eles estão num... num ritmo muito acelerado de treino. Então, na verdade, eu sei que ele também está vindo pronto, eu sei que ele também deve ter montado uma estratégia no Felipe, eu sei que até a montagem de estratégia no Felipe é um pouco mais difícil, por exemplo. Então, ele sabe do Mineiro, eu creio que ele está vindo com a cabeça de ah, vamos trocar um minuto de porrada e bum, levar para o chão. Porque ele não conhece o chão do Mineiro, então ele também não sabe o risco que ele vai correr no chão, que eu acredito que se for para o chão, o Mineiro vai pegar. E já o caso do Felipe, o pessoal conhece ele em pé e no chão. Então, eu acho assim, que o adversário dele vai querer lutar com o Felipe aonde eu estou se desenvolver, não pensando em ele ficar então, pensando em ir para o chão. Que é a mesma maneira que eu estou falando com o Felipe, nós vamos entrar para trocar porrada. se embolar, vamos lutar no bolo. Se cair no chão, vamos continuar no chão. Então, minha ideia é realmente o Felipe lutar aonde a luta levar. Mas, logicamente, tanto o Felipe quanto o Mineiro, a gente vai buscar um nocaute a luta em pé. Assim de começo. Tá certo. Um detalhe, acho que até importante, principalmente, com essa força que o Mineiro, o sertanejo vai ter da torcida, é o nosso grande Jorge Macaco, Jorge Patino Macaco. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre ele, a sua relação com ele e qual a importância dele trazendo toda a experiência, a bagagem dele para os meninos agora que estão chegando no UFC. Cara, o Macaco é uma coisa muito legal porque eu sou um amigo pessoal dele antes de ser um companheiro de trabalho. O que aconteceu foi o seguinte, eu sou do Muay Thai, não sou do Jiu Jitsu, então, meu relacionamento com o Macaco não foi por eu ter fez o Jiu Jitsu com o Macaco, é aluno dele, pegou a faixa preta dele. Na verdade, eu não sou faixa preta de Jiu Jitsu, então, eu não sou aluno do Macaco Jiu Jitsu, eu sou amigo do Macaco. E aí nós treinamos juntos o MMA, o Muay Thai, eu brinco um pouco de chão também, que é a minha área, mas então assim, nossa amizade começou pela amizade mesmo, pelo fato dele viver da luta, eu viver da luta, a gente acabou se conhecendo e formamos um vínculo de amizade muito grande. E aí a gente já começou a meio que trabalhar junto, assim, ele falava, quando ele morava no Brasil, ele falava, Limar, eu tenho uma luta num evento tal, um tal peso, ele tem alguém aí? Eu falo, puta macaco, eu tenho um fulano, vamos pra lutar, vamos. Aí um dia ele falou pra mim, eu tava lá, ele falou, pô macaco, ele falou, Limar, esse cara vai lutar com o cara do pai, o que você acha, meu? Você acha que ele, tem condições? Eu falei, pô macaco, ele é bom, ele tem a guarda alta, eu acho que sim. E aí a gente começou a bater papo e fomos amadurecendo, e desfomos sem querer, quando a gente morreu, a gente tava trabalhando junto. Aí a gente tava entre as pessoas, sócio e empresariamento, por exemplo. Então, aí ele foi morar nos Estados Unidos, e quando ele foi morar nos Estados Unidos, muita gente, tem a vida de eu falar, ah, macaco foi embora, macaco foi ganhar a vida dele, vai abandonar a galera no Brasil. Então, muitos próprios caixas pretas dele mesmo, não botaram o trabalho que ele poderia fazer lá fora, e acabou meio que mudando de equipe. E eu continuo meu trabalho ali nos sapatinhos, a gente continuou conversando, aí eu ia pros Estados Unidos lá, passava uma semana com ele, liguei pro Brasil, um pouco lá pra minha casa, e aí a gente começou a fazer esse intercâmbio de lutas nos Estados Unidos e no Brasil. E acabou formando uma amizade maior ainda, uma parceria, uma sociedade, um empresariamento, um equipe, essas coisas. E o bacana foi que, como ele é um veterano, é um cara que tem muita experiência, então, sempre quando é uma luta importante, sempre que ele pode vir pro Brasil, que ele não tem como nos Estados Unidos, ou até mesmo quando ele luta nos Estados Unidos, eu vou pra lá pra ficar no corner dele, pra ajudar ele no treinamento, e quando ele vem pra cá, ou a gente pode ir pra lá, até no treinamento dos meninos, é muito importante, porque ele tem umas mães, ele tem uns detalhes, que assim, não é qualquer um que enxerga. Às vezes, uma posição ali que, pô, o cara que ele vai, ele passou umas posições do chumineiro, de lugares que o cara gosta de enrolar o mineiro ali, uma posição outra que, uma vaciladinha, bum, o mineiro já pega. A própria, e o bom Felipe também, o André gosta de fazer um joguinho de grade, o macaco hoje mostrou uma saizinha, falou, se você fizer isso aqui, bum, você já cai no pescoço dele. Então, o Felipe falou, pô, é verdade. Então, assim, ele tem muitos detalhes, para a experiência dele, como ele é, a gente ser macaco, que é macaco velho, ele tem muita experiência, que eu acho que, ele passa para os atletas, assim, que só vem acrescentar. Além daquele espírito forte, além daquele, aquele positivismo, que ele traz junto, que eu acho que, é fundamental, para, para uma evolução, assim, para uma, autoconfiança dos atletas. Tá certo. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Você citou o Puro Osso, e também o Tominhas, aí, que vai estar fazendo essa estreia no UFC. Eles também estão, vamos dizer assim, como você citou, eles também estão na correria, aí, fazendo o treinamento. Você acredita que, talvez, essa semana do UFC, possa atrapalhar alguma coisa, ou vai acrescentar, de alguma maneira, a preparação final dos dois, aí, que vão estar lutando em breve? Não, na verdade, vai ajudar. Inclusive, eles estão aqui com a gente, eles vão ficar em São Paulo treinando, eles vieram para cá, porque aqui, ainda mais na hora que eles vão ajudar o Mineiro, eles vão ajudar o Felipe a treinar, eles também estão treinando. Então, na verdade, eu acho que eles entram mais no espírito da luta. Eu acho que eles estão aqui, além de eles treinarem, vamos supor, a palixão, eles estão lá, eles vão, o S.O.A., o S.Tominha, o S.M.A. fora do treino do Mineiro e do Sertanejo, eles estão descendo no Pacame, aqui do UFC mesmo, e estão fazendo rola, e aí, à noite, a gente entra de novo e faz um MMAzão, todo mundo junto. Então, assim, o ritmo de treino se mantém e, na verdade, eu acho que o espírito de luta incorpora mais ainda. Eu acho que é até mais legal eles estarem aqui mesmo. Eu acho que até ajuda. Tá certo. Eu queria também te perguntar também a sua opinião sobre o MMA feminino, né? A gente sabe que é uma parte que está em expansão, não só no UFC, como nos próprios eventos nacionais, também. Como é que você vê o MMA feminino? A gente sabe que a Vanessa Mello está na equipe de vocês. E o que você acredita que as mulheres possam chegar aí no UFC? Pode, de repente, a gente pode, de repente, ter uma brasileira campeã no futuro? Eu acho que o MMA hoje é uma profissão. Então, acho que como toda profissão tem o homem e a mulher. As mulheres estão mostrando cada vez mais sua força, elas estão mostrando cada vez mais garra, mais determinação. Então, eu acho que o Brasil está muito bem representado com o MMA. Eu acho que, assim, hoje, por exemplo, a única mulher a bater a ronda, na minha opinião, hoje, é a Crisborg. É um moço, uma Itai, tem uma ótima defesa de queda, tem um chão muito bom, muito duro. Então, eu acho que o MMA realmente está em alta. então, eu acho que é normal, assim, as mulheres estarem entrando, é normal as crianças no colégio não terem mais aquele sonho, ah, quer dizer, é de futebol, aquele sonho de, ah, quero ser lutador de MMA. Então, eu acho que, desculpa, eu acho que realmente as mulheres estão muito bem. Lá na academia, a gente tem não só a Vanessa Mello treinando com a gente, a Vanessa, para quem não sabe, ela é aluna do Marcos Babuino, ela conversou com o Marcos Babuino, o Marcos Babuino, por ser um atleta meu, então automaticamente nós temos todos juntos, né, mas a Vanessa Mello é uma, pô, está muito bem, está vindo aí, cena muito dura, está vindo uma sequência de luta muito boa, temos a Kalina Faria também, que, pô, vai lutar agora pelo cinturão do Ordeciro dia 15 de novembro, é verdade, e ao meu ver, e ao meu ver, também é uma pessoa que eu acho que é questão de tempo para a Torre FC, eu acredito aí que, eu não gostei mesmo para a Torre FC, na minha opinião, na minha humilde opinião, mas é, mas eu acho que, é, nós, o MMA feminino está muito bem revisado no Brasil, e eu acho que as brasileiras chuteboxers estão muito bem representadas também. Tá certo, falando sobre MMA nacional, cara, como é que você vê esse boom do MMA no Brasil, o MMA agora também na televisão, a gente vê a rede de TV aí, ajudando bastante o esporte com o XFC, tem o UFC na Globo também, como é que você vê a situação hoje do MMA brasileiro, lá fora, a gente ouve bastante, os caras questionarem um pouco o nível do nosso MMA, porque o Brasil perdeu cinturão, três cinturões no caso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem revelado muitos talentos aí, só a chutebox mesmo, tem o Tominhas, tem o Alan, tem uma galera chegando aí, bem forte, e como é que você vê tudo isso, cara? Cara, eu acho que o o Brasil brasileiro, ele cresceu, ele cresceu e cresce muito, eu acho que os maiores brasileiros somos os maiores corações do MMA, porque assim, ainda temos falta de infraestrutura, ainda temos falta de apoio, ainda temos falta, ainda temos muito carente de muita coisa que os Estados Unidos, por exemplo, tem, então eu acho assim, infelizmente, perdemos muitos cinturões, sim, mas eu não vejo que nós perdemos qualidades, eu vejo todos que perderam cinturões, hoje do UFC, por exemplo, todos têm claras condições de pegar de novo, pô, o Barão perdeu? Perdeu, infelizmente, mas se lutar de novo, tem condições, na minha opinião, maiores de conquistar, o próprio Anderson, também tem condições de reconquistar, o Lyoto, o Mario Shogun, tem condições também de reconquistar, então eu acho assim, não foi que a gente perdeu o cinturão e, pô, descemos mil degraus, eu acho que assim, a gente perdeu o cinturão, mas continua ali, não páreo, então eu acho assim, o MMA realmente está mais concorrido, o MMA realmente ele sofreu uma evolução muito grande, então, eu acho que realmente assim, foi uma vaciladinha aí, perdeu os cinturões, eu acredito que o Brasil volte a conquistar muitos cinturões de novo, acredito mesmo, que eu acho que, é suspeito a falar, porque eu não me ataca, eu amo o Brasil, mas eu acho que nós, pô, nesse esporte, ainda graças a Deus, somos nascer os melhores e acredito que vamos conquistar nossos papos de novo e, pô, e eu me acredito muito, é o que você falou, tem a RedeTV ali, tem o XFC, o XFC é um evento maravilhoso, é um evento muito bom, tem uma amizade, um respeito muito grande pelo presidente, o Miro, é um cara, pô, me trata muito bem, me trata pelo nome e me cumprimenta, me abraça, eu tô na mesa, ele vem, ele senta com a gente, ele, e aí, Diego, como é que você tá? E, pô, sabe, é um cara assim, você fala, pô, é um cara assim, que vem de outro país pro Brasil, que tá aqui fazendo evento no Brasil e que devia servir de exemplo pra promotores brasileiros mesmo que não tem o primo da sua humildade. Então, eu acho assim, é um cara que, é um evento que tá vindo com tudo, eu acredito que é um evento que veio pra ficar e que, pô, ainda mais com a rede de TV junto, é lógico, uma coisa assim, até uma coisa que eu acho que, infelizmente, o Brasil precisa é uma organização em relação à comissão atlética, nós vemos nos Estados Unidos, nós vemos em todos os países comissões sérias, comissões boas, e no Brasil, infelizmente, ainda está bagunçado. A gente vê, por exemplo, no caso, no último XSC, o evento do Altíssimo Nipo, é um evento bom, eu, por exemplo, eu acho a comissão, um atleta que hoje está no XSC, eu não gosto, eu acho uma comissão muito mal preparada, inclusive, por exemplo, quando eu chamo o Pinho, por exemplo, ao meu ver, ao ver do público, ao ver dos comentaristas, ao ver do evento, todo mundo achou que ele ganhou por pontos, não é que achou, ele ganhou por pontos, ele ganhou o primeiro, o terceiro round, claramente, e acabaram dando a vitória pro estrangeiro na hora, todo mundo achou engraçado, até o estrangeiro, meu coro, eu fui cruzado, sem saber que tinha acontecido, e aí eu fui contestar com a comissão, porque é o responsável, e a comissão meio que não falava nada com nada, respondia uma coisa, falava outra, uma comissão desrespeituosa, uma comissão arrogante, entendeu? Então, eu acho que esse é um problema que nós brasileiros ainda sofremos, né? eu acho que assim, com a evolução do MMA, com o crescimento do MMA, surgiram muitos oportunistas, e esses oportunistas, eu acho que ainda meio que prejudicam muito o lutador, porque assim, o lutador, ele faz dieta, ele investe em treino, ele investe em nutricionista, ele investe em suplemento, então, ele luta por um resultado, porque esse resultado vai pro Sherdog, esse Sherdog fazer passos maiores, então, o erro de árbitro, o erro de uma comissão atlética, não é que, ah, errou só uma luta, não, errou um treinamento, errou uma sequência de vitórias, errou, errou, assim, deixou o cara mais, deixou o cara uns 20 passos mais distante do seu sonho, então, no erro de uma comissão, por exemplo, pô, pode fazer um cara desistir um sonho, pode fazer um cara, pô, se frustrar, então, assim, isso é muito delicado, cara, é uma coisa que, assim, eu sinto muito, muito, muito como brasileiro, nós temos essa dificuldade, essa falta de seriedade, essa falta de confiança, um comprometimento com uma comissão atlética, assim, teria que ser uma comissão que visasse tudo, uma comissão séria, uma comissão neutra, entendeu, porque, realmente, é, que nem o que aconteceu no GFC, que, na minha opinião, é, hoje, um dos maiores eventos que existe no Brasil acontecendo, é o GFC, o Miran, pô, é uma pessoa fora de série, adoro ele, é, mas, infelizmente, a comissão atlética que hoje está no GFC, é, 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 eu posso falar que eu fico triste, ver. Tá certo, é, pra gente terminar, é, vou fazer três perguntas e uma, é, eu queria saber o seu palpite, né, pra luta principal aí do, do Chad Mendes com o José Aldo, você, e também, a gente vai ter, talvez você até vai ter o prazer ou o desprazer de conhecer o, o irlandês, o Conor McGregor, ele vai estar vindo, é, pra esse evento aí no Brasil, cara, como é que você vê essas provocações do Conor, é, e também, você acredita que isso pode atrapalhar a preparação de ambos os lutadores, tem que ficar falando de um outro lutador, né, e tem que se envolver com toda essa, essa coisa do Thrashtalking, e pra finalizar, a última pergunta, você acredita que, que vale a pena você, é, fazer esse Thrashtalking com o adversário, o que que você pensa acerca disso? é, 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 eu peguei o do, o da conversão do Aldo, né, com o Mendes, eu só não peguei o resto que você falou, pode repetir, eu queria só perguntar acerca do, também do, do Conor McGregor, que ele vai estar no Brasil, né, como é que você vê essa coisa do Thrashtalk, ele vai estar, é, no evento também, né, você, é, qual é a sua opinião a respeito, né, e você, se você acha que, ah, essa, essa, é, a presença dele, né, e esse envolvimento dele, até com a própria luta do Aldo com o Mendes, pode, possa vir a atrapalhar até a performance de ambos na, na luta? Ah, eu acho que, eu acho que não, cara, eu acho que a presença dele é legal, é um cara que, porra, é, eu acho assim, dependendo de quem seja, de que país, é, eu acho que, pô, todo mundo, todo mundo só, pessoas, pô, pessoas que só acrescentam mesmo o evento, acrescentam a luta, os envolvidos, eu acho que vai ser a luta mais dura do Aldo, é, é assim, é, sendo muito sincero, eu acho que o Aldo é melhor que o Sardim Mendes, em pé, no chão, em defesa de queda, eu acho que ele tem armas melhores, é, eu acho que o único problema dessa luta é a responsabilidade que ele está, não só por ser o último cinturão brasileiro, mas, pela, pela nova união, infelizmente, ter perdido ali o cinturão com o Dudu dentro, ter perdido o cinturão com o Renan Barão, então, eles perderam dois cinturões, e, então, o último cinturão é o do Aldo, e o FC, o Aldo é o último brasileiro com o cinturão, então, o Aldo está com uma responsabilidade muito grande em cima dele, então, eu acho que, é assim, se ele entrar com a cabeça que ele sempre teve, uma cabeça boa, determinada, que eu acredito que ele esteja, porque o Dedé, com certeza, preparou ele para isso, o Dedé, é um doce, não, o melhor treinador de MMA da atualidade, então, eu acho que, o Aldo, ele está preparado para isso, então, eu acho que, a única coisa que, poderia prejudicar o Aldo, poderia prejudicar esse título, poderia, assim, fazer com que o Chardimento pegasse cinturão, na minha opinião, é a cabeça do Aldo, é se o Aldo tivesse preocupado com, uma tonelada nas costas, porque, eu acho assim, ele está entrando, ele está entrando com uma tonelada nas costas, é uma responsabilidade muito grande, é a última luta, é no Rio de Janeiro, que é, é onde ele mora, então, assim, ao mesmo tempo que o Rio de Janeiro traz para ele aquele incentivo, caramba, é o meu povo, é o meu país, também traz aquela responsabilidade, falar, cara, é alguma, pô, eu estou ali no meu país, todo mundo esperando a minha vitória, então, assim, é muita responsabilidade para cima dele, mas, eu acredito que ele vai fazer essa vitória sim, eu acho que, ele, assim, há três anos atrás, a vitória era dele, com certeza, e hoje eu, porque eu não tenho responsabilidade, né, porque há três anos atrás, a gente, três, dois, sei lá, não sei de cabeça agora, a gente já varia o cinturão, a gente estava numa situação, é, ranqueada melhor, então, hoje, a gente, assim, hoje, as chances do chá de manhã, na minha cabeça, estão em cima do psicológico do Aldo, mas, como eu acredito que ele, encontrei ele aqui no hotel, ele está bem, está forte, está grande, e, assim, vendo ele, assim, aparentemente, eu fui lá na sala de treino, eu estava treinando ele, estava o Dedé, estava o Dudu, então, todos treinando juntos, então, assim, eles estão num ritmo muito bom, eles estão numa harmonia muito boa, e eu acho que era, era essa a minha preocupação, então, como eu vi eles treinando, vi que eles estão bem, eu acredito que não tem mais preocupação, não, acho que o Aldo vai meter o no calcão de novo. Tá certo, Diego, eu quero agradecer a sua presença, e vou abrir o espaço aqui para você convidar os fãs, os amigos, e os torcedores também, do próprio Lucas Mineiro, do próprio Sertanejo, como está atuando nesse final de semana aí, e com certeza, todo mundo vai estar ligado aí, acompanhando esse evento, cara, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar falando com você, com a pessoa que eu respeito, eu acompanho o trabalho já faz muito tempo, sei que você puder fazer um papo comigo aqui, vai ser um prazer mesmo, independente de qual, o prazer seja para falar, evento, qualquer coisa, e pode contar comigo, e fazer o que você falou mesmo, convidar todo mundo para prestigiar aí, não só o Mineiro Sertanejo, lógico, primeiro eles, todos os atletas, eu estou brincando, mas todos os brasileiros, torcer por boas vitórias brasileiras, e em primeiro lugar, por um bom show, e que se Deus quiser, ninguém se não machucou em primeiro lugar, que independente de quem seja, eu acho que é importante a vitória, sem lesão, e que, pô, estamos juntos, e que se Deus quiser, o MMA crescer cada vez mais, a gente alcança cada vez melhores lugares, aí no cenário. E aí, Vamos lá.